Fala nação brasileira chegando com as últimas notícias atualizadas, mas antes eu gostaria de pedir a você que já deixe o like aqui abaixo e você que ainda não for inscrito, se inscreva em nosso canal para ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil nesses últimos dias e também quero dizer para você assistir o vídeo até o final, que no final do vídeo tem uma notícia muito forte né rapaziada, quero deixar também os créditos ao canal Jovem Pan News, o link vai estar aqui abaixo na descrição. Bom, eu dei uma acelerada no vídeo que é para dar tempo para vocês assistirem, beleza? Vou pegar o gancho dessa fala do Piperno em relação ao presidente Lula, segundo o que eu vi, e aí eu vou até pedir para o nosso queridíssimo diretor deste programa verificar se nós temos essa foto, vou ver aqui se eu tenho no WhatsApp, me chamou bastante a atenção, o sorriso, a felicidade de Lula ontem caminhando do Palácio do Planato ao Supremo Tribunal Federal, ele estava muito radiante, feliz ao lado da primeira-dama, a Janja. Como é que você vê isso, Serrão, essa felicidade? Foi muito visível isso, daqui a pouquinho eu vou mostrar essa imagem para vocês. Só um minuto, Serrão, notícia urgente aqui, acaba de chegar a ordem de prisão ao ex-secretário de segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, a Polícia Federal está na porta da casa dele, nós vamos acompanhar detalhe por detalhe aqui na Jovem Pan, mas eu já estou aqui adiantando a vocês, notícia urgente de última hora. Anderson Torres será preso em instantes e nós vamos trazer essa informação aqui. Serrão, se você quiser já emendar em relação a essa prisão, por favor. Oi, meandar, então, para os novos tempos, hein? Saudações, meus companheiros, saudações, meus camaradas, bem-vindo de volta, Piperno. É, Lula, você disse que ele estava feliz ontem, eu não definiria bem a palavra felicidade, mas ontem ele parecia tranquilo, ele estava seguro da situação de articulação política que ele conseguiu fazer diante dessa crise. E foi um alívio para Lula, que a primeira semana, os primeiros sete dias, foram com notícias catastróficas na economia. E a confusão, a baderna do dia 8, mudou todo o assunto. E Lula, muito espertamente, soube capitalizar para ele a solução da história. Foram dois vencedores nessa primeira guerra aí, nessa insana invasão dos palácios. Primeiro, Lula. Segundo, Alexandre de Moraes. Se os dois já tinham poder, como lembrou bem o Piperno, Lula chegou aí com o poder do voto, da eleição, o Alexandre de Moraes, que já tinha poder, ficou com mais poder ainda, exerceu ainda mais o seu raciocínio. E foi dele, foi dele todo o arcabouço que definiu a história toda como terrorismo. E aí partiu para cima, utilizou aí a legislação brasileira que está lá em vigor e ela está sendo aplicada. Está sendo aplicada duramente, duramente contra alguns manifestantes que não tiveram participação direta no ato de barbárie e destruição. Então isso aí tem que ser avaliado corretamente pelo governo para que não se cometa um abuso aos direitos das pessoas. Isso é um ponto que é fundamental. E a outra questão que está sendo pego agora como bode expiatório de toda a situação, e aí eu vou chamar a atenção para dados curiosos, é o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, Anderson Torres. O Anderson Torres era o quê? Antes de ser ministro da Justiça, ele era delegado da Polícia Federal. Mas era daqueles caras da Polícia Federal articuladíssimos com os poderes. O próprio Anderson Torres, do governo Bolsonaro, ele várias vezes destacou, inclusive numa entrevista aqui à Jovem Pan, de que ele era o elemento principal e de maior interlocução do governo federal, de Bolsonaro, que brigava com o Supremo, com o próprio Supremo Tribunal Federal. A relação dele com os ministros do Supremo era fantástica. E agora, depois de domingo, escolheram ele para a bode expiatório e parece que toda aquela boa relação azedou, foi para o espaço em poucos minutos. Ele era o secretário de segurança do governo federal. Se a gente for analisar friamente, não era ele que estava viajando que cabia tomar as decisões para garantir aquela segurança da esplanada. Não era só dele. Se ele viajou, deixou alguém no lugar que deveria ter tomado, ter cuidado disso. Da mesma forma, como tem sido revelado, e dois parlamentares já fizeram denúncias na Câmara e no Senado, de que o governo federal também comeu mosca, porque o Gabinete de Segurança Institucional atual, o Dovo, informou, advertiu à Presidência e ao Ministério da Justiça de que algo poderia acontecer em Brasília. Então, a segurança da capital deveria estar reforçada nos prédios públicos. Não bastava só colocar cerquinha, como eles fizeram no sábado, para proteger, para, ah, o povo não terá acesso à esplanada. Então, isso foi irresponsabilidade também de todos, de todos que comandaram a segurança em Brasília, do governo federal e do governo distrital. Não dá para aliviar a culpa de ninguém. Agora, não é o momento de criar aí bodes expiatórios. Isso não é uma boa solução. O que a gente tem que criar é o espírito de retomada da pacificação, da civilidade. Um ato como aquele de domingo, estúpido, politicamente, aquilo não pode se repetir. Olha, o quão seria inteligente se aquele povo tivesse derrubado as barreiras, e aí seria um ato de desafio, a barreira, não tem que ter barreira para o povo, e tivesse ocupado aquilo ali tudo de maneira civilizada. Só que não foi isso que aconteceu. Como não foi isso que aconteceu, quem fez a bobagem vai ter que arcar com a bobagem feita. Agora, não se pode pegar gente inocente e tentar jogar elas no meio da responsabilidade disso, dizendo que todo mundo que estava manifestando ali praticou ato antidemocrático. Isso não é verdade, até porque a nossa nova lei, a lei que foi aprovada de defesa do Estado Democrático de Direito, eu não gosto dessa lei, que substituiu a Lei de Segurança Nacional, mas ela garante a todo mundo, e garante a imprensa, está escrito lá, o direito de manifestação e crítica aos poderes. Então não tem essa de que a crítica ao poder é golpe, é crime. Não é. Agora, como a gente sempre faz aqui, eu sempre exercitei a crítica aos poderes dentro do limite da responsabilidade, do equilíbrio, da legalidade e da legitimidade. É assim que tem que ser. Quem não faz assim, toma pau e vai responder judicialmente pela sua atitude. Agora, quem age direito, eu ajo direito, então tem que ser tratado direito, sem trocadilho. Direito com D maiúsculo, e não D de ditadura. Piperno Serrão, vamos analisar juntos aqui essa foto que eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela, que simboliza a tristeza de Lula ontem, atravessando o Palácio do Planalto em direção ao Supremo Tribunal Federal. Dá uma olhada, Piperno. Ele e a Primeira Dama me parecem chateados, Piperno. O que você tem para comentar dessa foto, hein? Não, tem muito de sensação de alívio, porque, afinal de contas, foi um evento em que os três poderes acabaram se reunindo, saíram de lá com um discurso em uníssono, em defesa das instituições, em defesa da democracia, e foram exatamente cobrar essas providências. Porque, vejam, a gente tem aqui no Brasil, de fato, aliás, aqui no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo, uma linha muito tênue entre direito de manifestação, o que todo mundo tem, rigorosamente todo mundo tem, e cruzando o outro lado da linha, o que muita gente faz, o que muitos estão fazendo é o abuso de buscar agressões contra as instituições. Então, uma coisa é o sujeito ir lá se manifestar contra o Lula, contra qualquer governo que seja, dizer que foi contra a eleição dele, que o Lula, no passado, se envolveu lá com corrupção, isso cada um pode achar o que quiser. Agora, essa turma que estava lá, entre encherada, quarta e lado, não tem o direito, por exemplo, de falar, olha, eu estou aqui porque eu exijo intervenção. Esse eufemismo para golpe, né? Eu estou aqui porque eu exijo que o Exército derrube esse governo. Eu estou aqui porque eu exijo que o Exército prenda o Lula. Não reconhecemos os resultados dessas últimas eleições. Governo, eu estou aqui porque a gente exige também que o Alexandre Moraes seja preso. Então, isso não é simplesmente, isso não é meramente um direito de manifestação, um direito de você exatamente acabar vocalizando toda a sua contrariedade em relação a uma determinada situação, um determinado governo. Uma coisa é manifestar contra um governo. A outra é manifestar, inclusive, contra a Constituição, que não permite que se tome esse tipo de atitude de força contra um governo eleito. Olha só, nós manifestamos aqui a informação, e eu disse aqui, do cumprimento de uma decisão por parte do Supremo Tribunal Federal determinando a prisão do ex-secretário de Segurança Pública, ex-ministro, inclusive, da Justiça do governo Bolsonaro, Anderson Torres. E, nesse momento, a Polícia Federal está na porta da casa de Anderson Torres fazendo algumas diligências, só que o mesmo não se encontra no Brasil. Ele está localizado nos Estados Unidos, ainda não voltou e a ordem de prisão será cumprida somente quando ele estiver em solo nacional. Certo, Serrão? Certo. Agora, isso é absolutamente espetaculoso. Isso aí não deveria ser tratado dessa maneira. Eu recomendo que todos peguem os tweets do Anderson Torres desde antes dos acontecimentos até os acontecimentos. Todos os tweets que ele fez ali são de gente responsável. Não foi de quem agiu com irresponsabilidade e nem de quem apoiou atos antidemocráticos. Então, é exagerada, na minha visão, essa prisão do Anderson Torres. Acho que não cabe isso. Da mesma forma como pedir aí a responsabilização, esse afastamento do governador do Distrito Federal também é um outro absurdo do ponto de vista institucional. É mais um erro institucional que o nosso parlamento, esse Congresso e esse Senado que já estão saindo em sua maioria agora, estão praticando contra o Estado de Direito. É mais um absurdo que o novo Congresso que está chegando tem que restabelecer, não cometer os mesmos erros e trabalhar para a pacificação. Ontem, na reunião dos 27 governadores com o presidente Lula, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi quem teve a fala mais feliz quando ele ressaltou que é fundamental retomar a pacificação e que a responsabilidade dessa pacificação agora está muito mais focada no poder judiciário e também no parlamento do que até no próprio executivo. Mas que é preciso todo mundo estar focado na pacificação. Então, não tem que parar com esse negócio de prende um, ataca o outro, xinga o outro, que aí o clima de ódio não para. Tem um provérbio que eu gosto muito, ele era muito repetido pelo ex-fio, pelo falecido filho de Antônio Carlos Magalhães quando ele ficava bronqueado com os assessores dele no Congresso Nacional. Ele, o Luiz Eduardo Magalhães, que quase foi, era um cara que quase foi vice-presidente da República, seria no segundo mandato de Fernando Henrique, ele dizia, tinha uma frase ótima, bronca é ferramenta de otário. Ou seja, não é para ficar arrumando briga com todo mundo, é para, política é para negociar, tolerar, engolir sapo. Quem não engole sapo não pode estar na política. Então, você achar que toda hora alguém atacou você e você vai responder de maneira belicosa, ou então usar o excesso do abuso de autoridade para responder aquele ataque, e isso não está dentro do regramento da civilidade e do Estado de Direito. É isso, é isso que a gente tem que aprender no Brasil. Na hora que a gente aprender isso, isso aqui vai melhorar muito. Eu, mas a gente tem que observar uma coisa, eu concordo em parte que, e o Lula é um mestre nisso, e nessa coisa inclusiva de tentar apaziguar quase sempre quando ele se vê diante de atritos políticos. Mas o que aconteceu no domingo não foi um atrito político, foi um ato terrorista, foi um ato de gangsters políticos. Barbário e ignorância. Barbário. Isso, isso. Então, contra ele, em relação a esse pessoal, não dá para contemporizar. Até porque a América do Sul, ela tem dois exemplos, mais ou menos recentes, um à esquerda e o outro à direita, do que, digamos, o excesso de malemolência do poder pode provocar mais... Já não, posso só fazer uma observação nessa sua fala? Em relação aos acampamentos que estão sendo desmobilizados, e as pessoas que estão, inclusive, aguardando os pareceres da própria polícia em relação às ordens. Eu não sei se você chegou a ver vídeos que estão circulando na internet, de pessoas, enfim, que estariam, de alguma forma, passando mal, maus-tratos, enfim. Também tem uma necessidade de um cuidado grande em relação aos direitos humanos, independente de quem seja. Claro que sim. Bom, meus amigos, é isso aí. Alguma vez na vida vocês já viram os direitos humanos funcionar para quem merece? Não, né? Se fosse ali dentro, estivesse ali, aqueles caras que andam com guarda-chuva, será? Direitos humanos não teriam ido lá? O que vocês acham? Olha essa aqui. Amigo do... Dá uma lida aí que vocês vão ver. Eu vou... Amigos do Lula, ditador da Nicarágua. É isso mesmo. É, meus amigos, olha. Leia isso daqui. Leia. É isso aí. É isso aí que pode estar à espera. É isso que pode estar à nossa espera. Infelizmente. Infelizmente, né? Moraes manda prender ex-coronel comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Essa aqui também, viu? É, o cerco está fechando. O cerco está fechando. Será onde a gente vai parar, né? Deixe o seu like, o seu comentário que vocês acharam do vídeo aí. Se há alguma esperança, né? Eu não estou defendendo aqui nenhum ato de vandalismo, nada de invasão, nada. Não defendo nada disso. Foi errado, muito errado isso que fizeram aí. Eu só acho errado a generalização, né? Se você não tem os culpados, você não pode pegar todo mundo que está ali. Como diz o repórter aí, fazer de bode expiatório, né? Chega lá, pega quem está lá, igual o... o cara faz alguma coisa ali e, por exemplo, ele está em um lugar lá, todo mundo lá vai pagar pelo mesmo crime que ele fez. A gente tem que estar medindo palavras porque a gente tem medo, né? Também de... Sabe o que pode falar, o que não pode. Mas é isso aí. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não saia sem deixar o seu like, o seu comentário. Você que não for inscrito, se inscreva aí em nosso canal. Valeu!